A Prefeitura de João Pessoa, por meio de um decreto municipal, autorizou a volta às aulas nos formatos remoto, híbrido e presencial, para instituições do ensino infantil, fundamental, médio e superior. Muitas escolas já se preparam para começar o ano letivo na próxima semana. Para o retorno, o decreto estabelece capacidade máxima de 50% dos alunos de cada turma. Raquel Meirelles é administradora e digital influencer. Tem dois filhos em idade escolar. Emanuel é o mais novo, tem dois anos. Vai ser o primeiro ano dele na escola. Antes de escolher, Raquel pesquisou quais estavam seguindo as orientações de saúde para prevenir o coronavírus. A gente fica com muito receio, mas aí eu fiz algumas pesquisas, eu andei em algumas escolas, e a minha escolha foi pela escola que realmente está seguindo os protocolos de segurança. São escolas que estão adotando o método de higienização das mãos, elas estão mantendo o distanciamento na sala de aula, inclusive reduzindo a capacidade de alunos. Eles vão remanejar esses alunos, vão fazer semanas alternadas de aulas. Esta médica pediatra explica que os pais têm que redobrar a atenção com os sintomas gripais durante este momento de retorno às aulas. Os sintomas se assemelham a outros processos virais, como febre, associado a um sintoma respiratório, como tosse seca, dor no corpo, uma dor de garganta, corizazinha, obstrução nasal, geralmente encontrada nos lá que tem entre jovens. Algumas crianças podem evoluir a desconforto respiratório, você também pode encontrar sintomas gastrointestinais em 10 a 20% das crianças, como dor abdominal, náuseas, vômitos, diarreia. Então o que podemos observar é que são sintomas muito comuns a outros processos e que vai depender da avaliação clínica, avaliação laboratorial do profissional que vai estar acompanhando a criança. Por aqui, Emmanuel ainda é pequeno para usar a máscara, mas Raquel já tenta ensinar a importância para quando começar as aulas. As crianças da idade dele ainda não conseguem usar a máscara, a gente sabe que existe essa dificuldade. Além dos cuidados dos pais, as escolas que vão retomar as atividades devem seguir à risca orientações como reforçar o distanciamento mínimo de 1,5m entre alunos e também professores e funcionários, o uso de máscaras por alunos, professores e todos os funcionários, a disponibilização de álcool a 70% e a ferição da temperatura corporal no momento de acesso às unidades educacionais. Essas medidas são fundamentais para a segurança de alunos e funcionários. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.